Feveru Alegría Feveru Alegría Feveru Alegría Feveru O sol da banda é boa, todo mundo subindo em massa E a galera, a galera, a gente vai lá Na ruína, na rua e baixo, lá em baixo Mão em cima, em baixo e baixo E a banda é boa, se já faz quando a cuna passa Então dá tão tempo, a luz, tudo sem passar E a galera, a gente vai lá Desce, desce, na rua e a gente vai lá Vem juntinho, vende juntinho Solta, 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 solta Coritinho E essa a banda é boa, se já faz quando a cuna passa Quando eu vou na banda e quando o mundo se me abraçar Que a galera brinda A história que não precisa me dizer Não é como fazer se gritar de prazer Quando dita você deixa a dor do seu E você pediu de tal E você quer tom, que quer tom Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão A descobrir, não precisa me dizer Não é dor, esse brinde é de prazer Quando me dá você deixa dor O som que você pede eu vou te dar Toma, tomo, 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 tomo Eu lembro seu, como é? Toma, tomo, tomo, tomo Toma, tomo, tomo, tomo Toma, tomo, 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 tomo Doming pot konditor Vida lenda na balaçada Só que é pra todas as traves que é assim A gravação, você tá com dor Gritar, gritando, toda a gente faz amor Não importa a base de emoção Quando a coisa está mais aqui A gravação, você tá com dor Gritar, gritando, toda a gente faz amor Não importa a base de emoção Turma não se me dá, mas eu olvido meu texão Já disse pra mim não precisa me dizer Não é tão acontecendo, não é tenso pra Bush Tu depois da netessar Onde o senhor te mari, não vence aqui E eu vou te dar Para o que você quer, eu quero Tomre, 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 Tomre Tomre, Tomre, Tomre E aí E aí E aí E aí Vamos simular Vamos simular Isso sabe algo Ai, ai, ai No atraso eu soltar com dor Fica gritando quando a gente faz amor Ou não importa a maneira ou posição Quando é você gritar mais ou menos eu Eu soltar com a posição Fica gritando quando a gente faz amor Ou não importa a maneira ou posição Quando é você gritar mais ou menos eu Eu descobri, não precisa me dizer Não é dor, mas eu se grito de prazer Quando é você gritar mais ou menos eu Eu sei que eu te grito de prazer Se você quer todo, eu quero todo Se você quer todo, eu quero todo Se você quer todo, eu quero todo Chora, chora 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 O que é isso? 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 O que é isso?